Sejam bem-vindos ao canal Sirius, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Pra trazer aqui mais um vídeo pra vocês... Que estranho isso, seu anfitrião Trazendo pra vocês aqui um vídeo sobre o patch que vai chegar ao Smite, o 4.13 Onde a gente vai dar a deusa Fatalisa Acelerada Pois é, um dos itens mais queridos aí pra quem joga de freia ou até mesmo com alguns caçadores É a Fatalisa Acelerada e ela infelizmente ou felizmente vai deixar de existir no jogo Porque a Hi-Rez finalmente começou a dar mais ênfase e cuidado com os itens do jogo Isso é muito interessante Bom, pra quem não conhece Fatalisa Acelerada é esse item aqui Deixa eu comprá-la Ups, não vai ter Fatalisa Acelerada é um item que te dá penetração, movimento e velocidade de ataque Além da passiva te tirar a penalidade de movimento após utilizar um ataque básico Porque você não consegue atacar e andar da mesma forma que você andaria sem atacar Você tem uma penalidade de velocidade de movimento na hora que você ataca Você fica, de certa forma, mais lento Com a Fatalisa Acelerada, não Você atacaria e andaria normalmente sem ter essa penalidade Agora a gente não vai ter mais a Fatalisa Acelerada Então ela vai ser dividida em outros itens Para os magos, a gente vai ter aqui o Anel Acelerado Cadê ele? É ele aqui, ó Anel Acelerado O que, de certa forma, fica até mais justo e faz mais sentido do que uma Fatalisa Acelerada Que era uma espada, né? Se bem que uma espada encantada até ficaria legal nos magos Mas não vamos confundir as coisas Anel Acelerado vai dar 25% de velocidade de ataque 7% de velocidade de movimento 50% de poder mágico, que é muito bom Acertar um deus inimigo com um ataque básico Garante aceleração por 4 segundos Fazendo com que você fique imune à penalidade de movimento por ataques básicos Só que você vai ter um intervalo de 30 segundos para utilizar esse efeito 2, 3, 4, 5 Acabou o efeito Tá meu contador aqui 23, 22, 21 E por aí vai A gente vai ter esse tempo para utilizar esse efeito novamente Então vamos testar Continuo me movendo lentamente Vai ativar o efeito agora 3, 2, 1 E foi Veja como eu consigo me mover mais rápido Acabou o efeito Lentamente novamente Isso é interessante Era um item que era muito bom na freia Porém tornava ela muito OP Embora as pessoas digam Nossa, mas a freia é difícil de se jogar Oh my gosh, oh my gosh Mas tornava ela muito OP Você poderia ficar spamando Usando A2 e A1 aqui ao mesmo tempo E simplesmente dando muito dano no seu adversário O que hoje em dia vai fazer com que você tenha um pouco mais De dificuldade para montar uma build Nem tanta dificuldade assim Mas que você seja mais prudente Você ainda tem esse anel aqui acelerado Que faz com que o seu personagem Tenha esse poder Esse poder de não ter a penalidade Mas você vai ter ele só a cada 30 segundos Que faz com que você tenha mais cuidado para utilizar E aí também trazer mais diversidade para a build Tentando equilibrar Olha, eu já não posso mais ficar spamando ataques básicos com a freia O que eu posso fazer para melhorar o meu personagem Devo aumentar o poder de burst dela Para que quando eu possa atacar realmente Dá um dano que vai ser alto Tipo, já era alto, né? Mas pensar Devo fazer uma gema de isolamento Para ver se eu consigo Ativar um slow no adversário Ou não A freia já dá slow na habilidade 2 Então Você vai ter que pensar um pouco mais Do que fazer com a freia Mas uma sugestão que eu dou para o pessoal Faz o burst Tem 3 itens aqui, ó Cajada etéreo Ceifador de almas Polinômico Quando isso daqui bater no personagem adversário Vai dar tipo um dano Monstro Então é basicamente isso Agora eu vou lá nos físicos Porque também teve alteração para os físicos Estamos aqui com um personagem físico Um personagem físico Ranger Olha, que chique Power Ranger? Não, é Ranger E muita gente ficou na dúvida E os personagens físicos Como ficarão sem a Fatalis acelerada Sem fazer o Frostalis, né? Que era o martelo congelante Com a Fatalis acelerada Não modifica muito, tá? Mas eles também tiveram modificação Primeiramente eu gostaria de dizer Que tem dois itens físicos com o mesmo efeito O primeiro deles Que a gente tem que ficar atento Que não está aqui em movimento Está em cadência Me desculpe É o arco De Atalanta Que não vai ter exatamente O mesmo efeito Tá? Da Fatalis acelerada Mas Tem um efeito Parecido Outro que a gente deve ficar atento Está aqui, ó Cadê? A Katana Acho que nem vai aparecer Porque eu estou com o personagem Ranger Então eu vou ter que Depois pegar um outro personagem Para mostrar para vocês, tá? Mas o que acontece com esse arco Da Atalanta Nossa, que nome bizarro É isso mesmo? É Atalanta mesmo O arco de Atalanta Atalanta não é um time de futebol Deixa eu só dar uma olhada aqui novamente Se a Katana Não está aqui Não temos a Katana mesmo Tá E eu já vou pegar como outro item O que que acontece? A gente não tem mais a Fatalis Para arqueiros Então a gente tem o arco de Atalanta 30% de cadência 20% de poder físico Acertar ataques básicos Aumenta a sua velocidade de movimento Em 7% por estoque No máximo de 4 estoques Por 2 segundos 7x4 7x7x4 5x7x28 Você vai ter 28% de velocidade De movimento Acertando ataques básicos A gente foi em nossa velocidade Ali para 470 Vamos esperar passar esse estoque Para ver quanto que a gente vai ficar 370 Então a nossa velocidade de movimento Ficou bem maior A opção que a gente tem Para ter um efeito parecido Com o da Fatalis acelerada É claro que você não vai ter o mesmo efeito mais Sinto muito, sorry Não comprarás mais, tá? A Fatalis acelerada É... Um efeito parecido A gente pode simular Com o Martelo Congelante E o Arco de Atalanta Você vai ter o Martelo Congelante Dando Slow nos adversários Antes você fazia Frostalis Essa Frostalis não existe mais Então os inimigos vão se mover 30% mais devagar 20% para ataques básicos De longa distância Ou seja, agora são só 20% E tem sua cadência reduzida em 15% Se for ataque melee vai ser 30% Se for ataque a distância vai ser 20% Então você vai ter um efeito parecido Só que no caso você não vai reduzir Aquela penalidade de movimento Porém você vai ganhar velocidade de movimento Que entre aspas é parecido Mas você tem a opção de dar Slow também Colocando o Martelo Congelante Para tentar equilibrar isso De certa forma Você não vai ter aquele impulso Que a gente tinha, né? Que parecia que a gente ganhava um certo impulso A utilizar a Fatalis acelerada Mas... Né? Você vai poder tentar equilibrar isso De forma parecida Aqui com o nosso Arco de Atalanta Mais a... O Martelo Congelante Ah, tô procurando Ah, tipo, não existe Ah, não Fatalis acelerada não mais, amigos Então é... Bem triste Mas infelizmente é isso Tá acontecendo no lugar Mas vai ajudar de certa forma Agora eu vou lá para um físico de ataque melee Para vocês verem a Katana Em personagens físicos de ataque melee A gente tem uma opção Até interessante Que é a Katana Deixa eu só dar uma upadinha aqui Eu gosto sempre de colocar o personagem No level máximo Ok Legal A gente vai ter uma opção Que é a Katana acelerada Aqui, ó Katana acelerada E... A gente ainda tem a opção Do Arco de Atalanta, tá? O que não faz sentido algum Você estar com o personagem melee Usar um arco Acho que a Hyress Deveria melhorar essa questão também Eu acho que ela tá mexendo Aos poucos E eu acho Que uma hora ou outra Eu acho muito Eu tô falando muito Eu acho Ela vai resolver essas questões O que que acontece aqui Com a Katana acelerada? Poder físico Velocidade de ataque Velocidade de movimento Acertar um deus inimigo Com ataque básico Garante aceleração Por 4 segundos Fazendo com que você fique Imune à penalidade de movimento Por ataques básicos Diferentemente do anel acelerado Ela pode ser utilizada livremente, tá? Não tem ali um delay Pra você utilizar Não tem 30 segundos De penalidade Eu tenho que esperar 30 segundos Pro efeito ativar novamente Eles fizeram isso basicamente Pra balancear a freia Até mesmo a Sunna Sol e o Cronos Que se faziam desse efeito Da fatais acelerada E ficavam extremamente fortes Embora muita gente Não utilizasse lá no Cronos Por achar que a habilidade 2 Do Cronos Já era o suficiente Mas realmente Era um item Muito forte Para os personagens Mágicos E muito forte também Para os personagens Ranged De ataques físicos Que são os caçadores Então eles mantiveram Esse efeito aqui Para os personagens Físicos De curta distância Que são os ataques melee E aí você pode fazer um combo, tá? Não tem como mais Colocar a fatais acelerada Aqui você clica no compra Você pode fazer um arco de Atalanta E você tem Uma coisa interessante Tem personagens como o Mercúrio, tá? A velocidade de movimento dele Está extremamente alta E tem um personagem Acho que essa fúria aqui Tá meio Tem que estocá-la Tem que estocar essa fúria Mas você vai ter um personagem Extremamente rápido Com muita cadência Muita gente não usa cadência No Mercúrio Acho que é meio desnecessário Vai muito no estilo de jogo também Mas Eu estou colocando o Mercúrio Aqui para ilustrar, tá? Isso daqui ficaria Uma build muito forte Na Kali Mas É só para ilustrar aqui Mas ela também Fica legal no Mercúrio Se você quiser um Mercúrio Não um Mercúrio Burst Podendo dar as tascas básicas No seu adversário Mas é o que eu estava falando Então ela foi dividida Em Katana Acelerada Esse arco aqui Que não necessariamente Seja uma parte da Fatalis Mas é o arco de Atalanta Que vai ser a opção Para os caçadores E também O anel acelerado Lembrando que a Katana Acelerada Ela tem basicamente A mesma função Da Fatalis Acelerada O que vai mudar ali São apenas Os status Que ela dá poder físico agora Cadência E a velocidade de movimento Continuam Só podendo ser equipada Por personagem Equipada por personagem físico E de melee E o anel acelerado Ele tem a mesma função Só que só pode ser ativada A cada 30 segundos Se isso é bom Para o jogo Ou ruim Eu acho que isso é bom Porque traz uma variedade De builds melhor E deixa o jogo Mais balanceado Mas eu gostaria De saber a opinião De vocês O que vocês acharam Da remoção Da Fatalis Acelerada E o que vocês vão fazer Agora com seus personagens Que vocês costumavam Fazer Fatalis Aceleradas Fatalis Acelerada Não muitas Fatalis Aceleradas De algumas opções Para vocês Eu gostaria de saber A opinião de vocês A gente se vê No próximo vídeo Deixe aí nos comentários A sua opinião Um abraço Valeu Fui Agora essa fúria Foi evoluída E vai dar muito crítico Eu estou com crítico De 55 Vamos ver Não ficou bom não Mistake Tirar isso daqui Agora sim Eu quero ver Meu crítico foi lá Para 75 Tchau É quase isso Fui Fui Tchau 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 Tchau